Ensaiei o meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia E era só o que eu queria Ela jurou desfilar pra mim A minha escola tava tão bonita Era tudo que eu queria ver Em detalhes de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Eu chorei na avenida Eu chorei na avenida Eu chorei na avenida Eu chorei na avenida